A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que não. Eu acho que não. Ei, man, enganei-me. Ei, enganei-me completamente no botão, pá. Estás a brincar. Man. Ui. Olha que talegas, rapaz. Que passe. Quanto é que dá? 3-0, não é? Já. Falta-nos mais dois golos. Anda, recupera a bola. Oh, oh. Assim não. Ei, xau. Uf. Estás a brincar, vais começar. Anda, Gizinho, repara a bola, man. Man, estás a brincar. Oh, 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 oh. Não sabia. Depois estás a brincar. Depois perdes a bola. Man. Andá lá, pá. Fogo, não te desconcentres. Boa. Oh, o que é isto? Está pré-fácil. Uf, pá. Boa e Pilei. Exatamente. Estamos mais no golo. Uish, que frango, que frango, mano, a sério, olhe-me para isto, piu, 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 nem sei se é frango, se é perua. Oh, arrumado, estás a brincar, arrumado foi lindo, pá. Olha, olha, olha... Queres終er? Não pá, não era nada disto. Olha, olha, olha... Mas cara Fogo Tá feito Primeiro jogo tá No primeiro lugar Ufa Foi sim senhora, para isto. Que passe. Que passe. Até parece que sabemos jogar disto. Olha, é um minuto jogo, no ponto 4. Um golo, duas assistências, sete remates. Sim senhora. Um desespericionado, não é? Normal. Okie dokie, avançar. Total de moedas adquiridas. Recrutamento nada, porque se não usar jogadores não interesse, avançar. Vamos embora. Vamos para a segunda ronda. Second round. Ronda 2. Bom, no mesmo estilo, portanto, isto não dá para trocar equipa. Uma grande pena manhã. Vamos lá. Tu, tu, tu. Vem-se três encontros, está bem. Bagarinho a gente lá vai. Vai ver... Já começávamos tão bem man. Começávamos tão bem. Que cuequinha. Que cuequinha. Bom, um já lá está. Só faltam quatro. Ei, 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 ei. Ei, sick man. Fogo. Aquela gajas deve ser a nossa irmã gêmea. Ainda não acredito. Imperdoável. A baliza toda aberta. A baliza só se tira. Não percebi, mano. Fogo. A bala. Fogo. É cada... Boa. É cada passo que me fazem eu falhar os golos ali de uma maneira. Não, 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 não. Não. Bolas. Podia ter sido com mais força. Oi. Oi. Mas estão todos a drum e ninguém... Ninguém pressiona. Ninguém bê a bola. Ninguém faz nada. Ei. Ei. Tem que conhecer as maneiras de desligar esta música. Espera aí. Será que... Deixa-me ver... Deixa-me ver se é... Se é aqui. Não. Nem isso. Não entendo. Opa. Por acaso não reparei-se. Quando lançei o vídeo da demo, Ei man... Fogo! Quando lançou o vídeo da demo, também tinha música. Ainda não fizemos nada deste jogo, mano. Ai, ai, passa isso. Pumba, ixi, xau. Queres fazer bonito, pá. Tu queres fazer bonito. Anda, prepara aí a bola, pá. Olha. Eu não acredito. Está feito. Bora, bora, bora. Mais jogo, mais uma vitória. Olha ela não ser uma gêmea. 5-3. Ah pá, mas um gajo facilita muito. Não és nada maniante, não, não. Igdi. Só por causa deste gol. É verdade, tomou coisas tão fantásticas quanto no outro, mas pronto. Bora. Ponto de experiência. Já tem um. Mas eu acho que um ponto de vista não pode-se fazer nada. Acho que no mínimo são precisos os dois. Pá. Tchau. Tchau. Você viu isso? Ei, olha, eu entendo. Clips podem gerar rep, mas eles não irão nos aproximar mais perto do mundo. Nós, essa equipe, irão. Vamos lá. Sim. Cue a câmera para mim, não? Eu não tenho muita atenção. Sim, talvez. Hmm. Ok, bora para a última ronda. Ora, estamos a uma vitória e desbloquear ali umas calças banhosas. A nossa irmã gêmea malífica. É nas equipas todas. Já estamos a aprender umas coisinhas interessantes. Agora, não facilites o que me facilitaram nos outros dois jogos. Man, acabei de dizer, não facilites. O que é que tu fazes? Ganhas a bola depois para perderes o caminho. Não, mano. Não, não. Bom, bora. Boa. Foi bem, esguardo. Não, 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 não. Sim, não. Bora aqui, pah. Nossa irmã gêmea marcou. Tá, 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 tá. Ush. Se não. Se não, Gizinho. Opa. Ei, sério. Fogo. Isso. Ai. Se ela passava. Opa. Boa. Boca aí. Ei, caralho. Não acredito. Não acredito. Muita confusão, pá. Pá. Concentra, Tigui. Isso. Começou. Anda lá para dentro, pá. Fiz ó para fazer bonito, não é? Quanto é que dá? 3-2, né? É, 3-2. Olha, o Gizinho já está alusinado. Não sei como é que ele se alusinou comigo. E aí, 2-3, vai. Boa. Passa o Gizinho. Tá lá vendo. eu tô ali quando é que o zati o raio da música está feito eu estou cá com um feeling que o vídeo vai ser bloqueado Eu falei que o problema que estou a gravar isto em contínuo, gravei o primeiro. Estou agora a gravar este e o nosso primeiro torneio, estacionamento. 4x4, 4x4 vezes. Foi ela... E eu... Cedo. Xiu! Fing! Olha, as calças já desbloqueamos. Completo. Ok. Avançar. Avançar. Parabéns, parece já ter dominado a dificuldade. Pretendo alterar a dificuldade agora. Sim, porque não. O jogo acha que... O jogo acha que já está a ser fácil demais. É verdade. É isso. Jay-Z. Caraca. Acho que não. É tudo o lugar. Mano, você precisa de um médico. Tchau, 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 tchau. O jogo acha que não irá para os campeões mundiales. O que significa que não irá para os campeões mundiales. Sem que é confiança nos colegas de equipa. Sem trocar a cor dos olhos. Árvore de parícias. Vou quei novas parícias. Lembra-te, podes sempre repor... Ok. Mas eu acho que eu preciso de dois pontos. E nós só temos um ponto. De seis pontos. Ah, não. Esquece. Posicionamento ofensivo. Sim. Então, mas para aí. O que é que... O que é? Fazendo um, faz o outro. É isso? Passos curtos. Isto é o quê? Corta em pé. Não percebi isto. Espera aí. Por todas as habilidades. Ok. Para lá. Para lá. Tem seis. Se isto custa um... Não percebi aquela. Ok. O que é que temos aqui? Remato tem jeito. Já custa dois. Vamos primeiro fazer. Ora, uma. Um. Este custa um. Custa dois. Corta em pé. A arma determina a capacidade. Ah, vamos fazer assim. E guarda. Depois já não há mais. E guarda-se. Ok. Voltar. É guardar. Está feito. Personalização. O que é que tu tens aqui? Não sei. Treinos. Mas não vou estar a fazer treinos nenhum. Tenho que personalizar. Mas fazemos isso depois. O meu plantel. O que é que está aqui? Afinal do teu plantel a cada tipo de encontros. Cliente ou formação. Equipa titular. Mistura os jogadores diferentes arenas para criar estilo de química. Quanto maior for o valor da química, maiores as melhorias. Não há substituições. Portanto, escolho bem. Hum. Ok. Mas também não temos. Ali o médio 67. Eu guarda-se. Portanto, convém deixar. Se eu meter este, aumenta para 68. A química. Então, olha. Entra este gajo. Entra este. Estou com dois avançados no guarda-redes. Triângulo invertido. Menos 54. Menos 62. Ah. Estou a perceber. Uau. Ok. Então, isto é o 3-3-3. Temos uma equipe. Uma química de 68. Aqui passamos. Um par de jogadores jogam em casa na mesma arena. Ah. 70. Passa para 68. Ok. Estou a perceber. Estou a perceber, acho eu. Bom. Não interessa. Não vou fazer mais nada. O plantel está bom. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabem. Espero que tenham gostado. E eu espero não me ir a ter problemas aqui com os direitos autorais. E a gente vê-se o próximo vídeo. Ok? Fui. 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 Obrigado.